Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Presidente e elenco falam da emoção pelo retorno da portuguesa à Série A1 do Paulistão. A portuguesa está de volta à elite do futebol paulista, após ter vencido o jogo de ida da semifinal contra o Rio Claro por 1 a 0 e confirmar a vantagem no placar agregado com um empate em 1 a 1 no Canindé, garantindo a promoção da Lusa para a Série A1 do Campeonato Paulista, afirmando o projeto do clube. Após o acesso, os jogadores, comissão técnica e presidente seguiram no gramado comemorando com a torcida que ia deixando aos poucos o estádio muito feliz com o resultado do jogo e comemorando a volta da Lusa à elite. O presidente Antônio Carlos Castanheira falou com o lance sobre o sentimento de conquistar a promoção com a portuguesa. Tiramos um caminhão das costas, a gente conseguiu trazer a portuguesa de pé, digna, como tem que ser um time grande, e mostramos que somos um time grande. Hoje o Canindé estava maravilhoso, afirmou o presidente da Lusa, comandante da equipe que retornou para a Série A1 do Paulistão após sete anos. Sérgio Soares comemorou muito a vaga e celebrou todo o trabalho feito pelos jogadores e funcionários do clube ao longo do estadual. Eu me sinto realizado, o principal objetivo era conseguir o acesso desde quando eu fui contatado pelo Toninho, Cecílio e o presidente. Nosso objetivo era realmente fazer a portuguesa voltar para a Série A1 do Campeonato Paulista. E todo esse planejamento conseguiu ser executado. Conseguimos trazer os atletas que queríamos para chegar nesse momento que sabíamos que precisaríamos de jogadores experientes. Tudo isso foi feito, e o dia-a-dia de trabalho com a comissão nos deu muita tranquilidade, afirmou Sérgio. Um dos destaques da equipe, o goleiro Tomazella celebrou o retorno da Lusa, e disse que a briga ainda não acabou pois tem a disputa do título. O sentimento é inexplicável você trazer a portuguesa de volta para a Série A1. É um time que precisava muito disso. Uma torcida que estava carente, a gente merecia demais, a torcida merecia demais. Esse grupo merece por tudo o que fizemos na competição. Muito feliz pelo acesso, e agora vamos em busca do título para coroar essa trajetória linda que a gente fez até aqui. Camisa 10 do time, Daniel Costa também celebrou a conquista da promoção para a divisão de elite do Paulistão. Sentimento é o melhor possível. O peso que tem a camisa da portuguesa. Tem sofrido muito nos últimos anos, é a gente conseguir esse feito de colocar ela no lugar, que nunca deveria ter saído é muita alegria. A partir de segunda-feira já começar a pensar na final, porque também queremos ser campeões.